Vivaico O que que manda tui, tui vai o e se fina tui Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho, a kai Tukia sufá, sufá matal e lalá Tukia sufá, sufá matal e lalá Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho, a kai Tukia sufá, sufá matal e lalá Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho O que manda tui, tui vai o e se fina tui Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho, a kai Tukia sufá, sufá matal e lalá Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho, a kai Te ao ananalo, eu tamaká me anu a ho, a kai A CIDADE NO BRASIL